Salve, salve galerinha, beleza, tudo bem com vocês, Marcela Pontes aqui mano, chegando pra trazer mais um videozão, e hoje galera, vocês viram que eu nem iniciei naquela tela, né, porque hoje dia 19 de outubro, esse é o segundo vídeo, e esse vídeo tá sendo gravado agora por volta das 9 horas da noite, porque mano, porque que eu tô gravando esse vídeo agora mano, primeiro, amanhã, o vídeo de amanhã vai sair só pela parte da manhã, tá, não vai sair agora, não vai sair meia noite, tá, vai sair lá pelas 5 horas da manhã, com as novidades das 4 horas da manhã, que vai vir muita coisa bacana que a gente tá sabendo aí, então não perca moleque, já se inscreve aí, ativa a notificação, pra você não perder o próximo vídeo, belezinha, bem galera, eu tô entrando agora, tô fazendo aqui esse vídeo, cara, porque a gente acabou de bater aqui a meta dos 20 bilhões de boia, isso mesmo galera, acabamos de bater a meta dos 20 bilhões, quer dizer, acabamos não, faz um tempinho, então é a hora agora de você correr e conseguir muito diamante de graça, maluco, lá no lobby, dica do meu amigo Ferrepe é, o líder da minha guilda e o do canal Ferrepe é aqui, né, ele tem um canal também aqui no YouTube, o link vai ter no primeiro comentário fixado, é a dica dele mano, é simples, é entrar na partida, coleta a árvore de lobby no, as árvores de lobby, no lobby, né, e depois no avião você vaza fora da partida e volta tudo de novo mano, e assim você vai conseguir muitos diamantes gratuitos, eu vou tentar fazer isso aí mano, só pra ver quanto que eu consigo em uma tarde toda fazendo isso, beleza? Depois eu conto aqui pra vocês, galera, vamos lá, então, o que que a gente conseguiu aqui com 20 bilhões, né, primeiro vamos aqui ó, você vem aqui no boiago, tá, se você ainda não tiver feito, você vai poder fazer aqui a sua partida, eu não vou fazer porque essa é de 20 caveirinhas, eu vou esperar amanhecer, e quando dá meia noite isso aqui, ou 4 horas, isso reseta, e você começa com uma partida, um jogo de 0, caveirinha, depois 5, 10, 15 e 20, então você tem aí menos, é, você vai gastar menos caveirinha pra você fazer isso aqui, por isso que eu não vou fazer, tá? É, outra coisa galerinha, é, vamos ver aqui agora no evento de troca, já que a gente bateu os 20 bilhões, eu tô com 226 coroas, eu vou entrar aqui ó, e olha só mano, agora já está liberado aqui o segundo item pra gente poder tá recuperando, então é assim que você vai conseguir a sua granada caveira do buia, mano, a caveira do buia você vai conseguir dessa forma, basta você entrar aqui ó, agora você vem aqui ó, no segundo item, e você clica aqui ó, só comprar mano, se você ainda não tiver as coroazinhas, é só você fazer aí, olha só mano, que granadinha da hora, né, vamos pegar ela aqui ó, equipar rápido, vamos pegar também o paraquedas, vamos pegar tudo mano, vamos pegar tudo, vamos ficar todo no estilo, vamos pegar também a caixa de loot também, todo mundo vai ficar com essa mesma caixa de loot, e aqui que tá o detalhe mano, aqui é onde a galera vai pegar isso aqui muito, eu vou deixar pra pegar isso aqui depois, tá, porque eu vou juntar mais, porque agora eu vou precisar de mais ó, 40, com 50, 90, 100, 110, 120, 100 e 40, 50, 130, 160, 160, 170, 180, 190, tá, 190 coroazinhas, então por isso que eu vou juntar agora as 190 coroazinhas, pra poder, eu acho que eu já até vou conseguir ó, se eu vim aqui no buiagu e fazer agora mano, eu já consigo, mas só que eu não vou fazer agora não, beleza? Comenta aí quantas coroazinhas você já tem, tá, pra gente ficar por dentro aqui, e galerinha vai desculpando um pouco o barulho do fundo aí, porque como eu disse, eu não ia gravar agora, mas como esse evento chegou agora, eu tinha que trazer logo aqui pra vocês, então já deixa um likezão aí, maroto, se inscreve se ainda não for inscrito, belezinha? E é claro, ativa a notificação pra você não perder, outra coisa cara, ainda não tá aberto, mas talvez amanhã já vai estar aberto, o evento web, se você clicar aqui ó, ele já tenta abrir aqui ó, mas não vai, tá, ele tá dando erro, tá, não recomendo você mudar a data do seu celular, do seu emulador, pra você tá acessando, tá, não recomendo porque é passígio de ban, porque você tá burlando o sistema, então não recomendo, por isso que eu nem vou tentar também fazer isso, aqui no globinho, ó, é hora do buia fazer login dia 24, todo mundo já sabe, e outra coisa mano, aqui ó, eu tô top 87, então eu tô ganhando essas duas aqui mano, tô aqui ó, tô no páreo, tá, tô no páreo aqui ó, top 87, se você ficar abaixo dos 100%, você vai ganhar, e aqui eu tô 52%, e tô correndo atrás mano, vamos ver aí se a gente consegue, é, pegar aquelas dois itens ali pra trazer aqui e mostrar pra vocês como que eles são, beleza, então essa é uma principal novidade que tá aqui, outra coisa bacana galera que tá aqui, é o calendário dia do buia, que eu não falei no último vídeo, mas vou falar agora aqui mano, no dia 24, vai ser o dia que vai começar todos os eventos, digamos, definitivo do dia do buia, no dia 24, a partir do dia 24, você vai fazer login pra pegar essa arma aqui, que é a UMP, acho que é que é a UMP né, você vai tá pegando ela só no login, basta fazer login, dia 24, no dia 24 também cara, aí vem aquele vídeozão que vocês estão esperando aqui no canal, que é onde a gente vai mostrar como que você vai pegar aí a pinhata de doces e onde que elas vão estar espalhadas no mapa mano, então se inscreve, ativa a notificação pra você não perder esse vídeo que vai tá insano cara, eu vou trazer aqui em primeira mão, com certeza mano, eu vou madrugar pra trazer aqui em primeira mão pra vocês, onde que vocês vão encontrar as pinhatas de doces do buia, beleza? E também ainda no dia 24, você vai participar e ganhar essas duas insígnias aqui, esses dois insígnias, são insígnias isso aqui, eu acho que são, tá? E também vai ter a chama a tropa, que é chamar os amigos de volta, tá? Então se você tem aquela continha que tá lá já mais de sete dias sem jogar, deixa ela quietinha lá, porque ó, vai ter o chame de volta e você vai poder ganhar até 19.999 diamantes. Essa caixinha de 19.999 diamantes, cara, você encontra aqui ó, eu já tenho algumas, tá? Eu deixei guardada, inclusive vou abrir uma agora, vai que dá sorte aí mano, se der sorte velho, eu vou, vou, vou mandar no próximo vídeo aí um sorteio, deixa eu ver, cadê? Eu tenho uma caixa daquela lá mano, uma não, eu tinha um monte delas, deixa eu abrir umas 30 caixas, aqui ó, dessa caixa aqui ó, só que essa aqui já tá sem a temática, 19.999 diamantes, essa aqui eu já tenho, essa aqui é 19. Vamos abrir uma aqui, vamos abrir 5 pra gente ver ó, vamos abrir uma, nada, vamos abrir a outra aqui, se vier mano, diamante cara, vai ter presente pra galera hein? Eita, não vem não hein mano? Assim ó, desse daqui mano, eu peguei 35 caixas e não vieram mano, então por isso que eu nem abria, que eu nunca vi ninguém que ganhou esses 19.000 diamantes aqui dentro mano, mas tá aí né? Essa aqui é a caixa do Booyah tá? Pra você assistir as lives do Booyah, inclusive hoje pela parte da manhã eu fiz live lá na Booyah tá? Se você não assistiu o link tá aí na descrição, alerta o primeiro comentário fixado do meu canal do Booyah. Quando você abre essa caixa você pode ganhar cinco coroas ou você pode ganhar essa caixinha aqui de diamantes com cinco diamantes mano, é pouco, mas cara, já ajuda mano, se você não tem nenhum diamante, já ajuda né? Pra fazer isso mano é só você ir lá assistir as lives, é claro, vincular, fazer um registro lá né? Vincular a sua conta do Free Fire lá dentro do Booyah. Não sabe como vincula mano? Comenta aqui que dependendo da quantidade de comentário a gente vai tá trazendo aqui pra vocês. E falando em comentários né mano, vamos pros salves mano, vamos mandar o salve aí pra galera que pediu aí no último vídeo. Agora vamos aqui ó, em comentários e vamos ver aqui os comentários. Quem já pegou mestre? Eu já peguei, mas foi sofrido, tá? Lotado de hack. Mano, eu não peguei ainda o mestre, mas estamos aqui né, estamos aqui. Gostei e likezão aí, amei doidão. A Natália Pedroso, nossa eu tava esperando ansiosa dessa incubadora voltar, agora eu pego ela, espero que dos grafiteiros volte logo também. Dos grafiteiros também mano, dos grafiteiros eu peguei. Aqui ó, a Natália Pedroso sempre tá aqui mano, amei aqui ó, valeu Natália, obrigado. Todos os desenhos, posso falar no meu canal, por favor, queria ter um canal grande. Mano, olha só cara, vocês aí que estão assistindo o vídeo, que querem ter canal no YouTube, querem ter um canal grande, bem divulgado e tal, mano. É importante que você produza conteúdos bacana, com qualidade, com áudio bacana, bem gravadinho, entendeu? Não digo ter aquela edição Freud, né? Tanto que vocês veem que meus vídeos, a maioria não tem tanta edição. Mas você tem que ter um áudio bom, tem que ter uma dicção legal, pra você fazer uns vídeos, pra ficar gostoso pra pessoa assistir, beleza? Aí você vai começar a ter um canalzinho, mais ou menos aí você vai poder pedir pros outros divulgarem seu canal, beleza? Vamos lá, passa lá no meu canalzinho, lancei um vídeo de combinação com esse pacote muito massa aí, galerinha. Se vocês querem ver a combinação, ó, só passa lá no canal aqui do Will FF, W1LLF. ZAPEX FF, tropa, por favor, passa lá no meu canal, pra bater mil inscritos, pra começar a fazer live. Vai lá galera, vamos dar uma força aí mano, vai que o cara é próprio aí desconhecido, né? Ó, ZAPEX FF, valeu ZAPEX, brigadão aí. Marcelo Rodrigues, o grande Snip, manda salve. Tá aí, Rodrigues, tá aí ô Snip. Salve pra você mano, aqui ó, amei no seu comentário, valeu galerão. Manda salve, por favor, tô gostando muito dos seus vídeos. Davi FF, David, David, mano, top mano, é vocês que me incentivam sempre a estar trazendo vídeos, a um conteúdo bacana pra vocês. Mano, seus vídeos estão ficando muito bons, continua que você vai longe. Opa mano, valeu. Sargento Tom, né, não, não é Sargento, não, é STG Tom. Manda salve, salve, pô, tá aí o salvezão doidão. Galera, compartilha o vídeo pra gente conseguir aí bastante views, tá? Kelvin Crowe, salve, beleza. Salve o Kelvin, o Kelvin também mano, é o nosso inscrito aqui sempre, mano. Todo vídeo o cara tá aqui, o cara é da hora, mano. Anderson Mazetti, o Anderson me acompanha desde o tempo da Bui, ou é da Animo, não lembro. Mas ele tá sempre me acompanhando aí, ó, galerinha das antigas, mano. Os caras tão marcando presença, doidão. É isso aí galera, depois a gente faz outro vídeo aí, marcando mais comentários. Porque você sabe, né, se eu for falar todos os comentários aqui, mano, eu te encanto, tem bom aqui. Esse é o vídeo, galerinha, fiquem todos com Deus. E eu, ó, cadê? É esse aqui, né? E eu fui! Tchau, tchau!